Galera, o que eu vou mostrar pra vocês agora é uma coisa que eu quero, eu literalmente não sei o que tá acontecendo, né, com os números da Saara. Eu sei que quando tem um consórcio, pelo menos, né, quando tem consórcio assim, eu sei que tem a Assembleia, né, normalmente é de cinco modelos que é sorteado, mas tá acontecendo algo, no mínimo, diferente com a Saara 300, né, porque o que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma movimentação, no mínimo, peculiar que a Honda Brasil tá fazendo, principalmente com a Saara, tá, meus amigos? Então, o que eu vou mostrar pra vocês é algo um pouco, um tanto quanto diferente, que eu não tinha visto, e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo sobre o porquê que a Honda tá fazendo isso agora, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui que um inscrito me mandou, né, um inscrito muito querido, ele me mandou aqui, só que eu salvei a foto e eu não sei mais quem me mandou, porque eu recebo muita mensagem, o canal cresceu demais, eu só tenho a agradecer vocês, tá? Muito obrigado, beijo no coração, nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas eu leio os comentários, viu, galera, eu leio os comentários, vejo as críticas a mim, não tem problema nenhum, pode comentar, tá bom? O canal aqui é livre, pode comentar, tá tranquilo, mas também, eu peço que você se inscreva aqui, ative o sininho, né, você que não é inscrito no canal, e também, se precisar de um seguro, correto Santana, e não antes de seguro no Brasilzão, porque aqui no Brasil tá complicado, tá, meu amigo? Mas, voltando ao que eu tava falando pra vocês, olha só que print inusitado, meus amigos, olha lá. Olha só, essa aqui é a cota, né, da 24ª Assembleia realizada dia 20 do 6, então agora dia 20 do 7, dá pra ter mais uma Assembleia, né? Então, essa aqui, ó, vocês estão vendo que foi dia 20 de junho, essa Assembleia. Por lance, teve 21 Saaras contempladas, tá? E uma somente por solteio. Agora, volta aqui pra mim, pra gente terminar o raciocínio. Isso aqui é de uma Saara, fechou? Eu, não sei vocês, né, mas, sinceramente, cara, eu achava, eu achava não, né, eu meio que desconfiava que quando tinha contemplações, assim, de consórcio, não era 21 por lance, né? Eu sei que a Saara tem muitos consórcios rolando, sei que pode ser uma estratégia pra escoar logo produtos, porque as Assembleias é muita gente, Mas, cara, é 21 por lance, é um pouco esquisito, né? É um pouco, assim, estranho, por assim dizer, porque, mano, 21 motos numa socada por lance é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. E por solteio foi somente uma, mas por lance 21, 21 Saara 300, né? Eu quero uma opinião aqui pra vocês, de vocês mesmo, né? Fora que teve duas por lance fixo. Então, assim, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu aqui? Por que vocês acham que a Honda tá fazendo algo do tipo, né? É uma pergunta, é uma opinião que eu quero de vocês, tá? E uma coisa também que tá me chamando um pouco a atenção, É justamente isso que eu vou mostrar pra vocês agora, que é os números, né? Da Fenabrave, que é justamente os números da Saara. O que vocês estão vendo aqui é a XRE 300. Eu sei que eu já mostrei isso inúmeras vezes aqui no canal, porque vocês sabem que o Garage Notícias é um canal de tendência, é um canal de número, mostra preço mesmo, especula o mercado. Então, a gente mostra mesmo, eu sei que vocês estão careca e cansado de ver a tabela da Fenabrave. Mas prestem atenção, né? A gente tá vendo agora 21 contemplações, é um número bem alto, né? De contemplação, se a gente parar pra analisar. E agora a gente pode ver que a Saara, em maio, ela placou 3,900, ficou atrás da Lander. Em junho, ela teve uma leve recuperação e ficou na frente da Lander de novo, certo? Ficou na frente da Lander ali, coisa pouca. Só que aí, em junho, a Lander ficou atrás, ok? Um pouco menos, um pouco mais de 100 unidades atrás. Só que agora esse mês, a gente já tá vendo a novela se repetir de novo, que aconteceu em maio. Olha só, a Lander abriu uma ampla vantagem na frente da Saara 300. O que me deixa um tanto quanto curioso, porque nós estamos aqui, esse levantamento que eu tô mostrando pra vocês agora, é diretamente da Fenabrave, eu não vi em nenhum portal. Eu que fui atrás desses emplacamentos aqui, tá? Então, esse aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que a AXRE 300, que vocês estão vendo aqui, ó. A AXRE 300 com 1.823 unidades e a Lander com 2.026 unidades, perdão. Isso aqui já levanta um questionamento na nossa cabeça, né? Será que a Honda se movimentando pra entregar mais Saara, pra meio que movimentar os números de mercado? Porque, tirando aqui, CB300, PCX, eu não digo nem CB300 e PCX. Tirando aqui, Broiz, Pop, Bis e CG. Porque, se você reparar, a Honda, ela é mais uma no mercado brasileiro. A gente pode ver que ela é o que é aqui no Brasil, porque Broiz, Pop, Bis e CG. Tirando essas quatro, a Honda é mais uma. Ela divide a categoria com outras marcas. Ela divide. Essa é a verdade, tá? Comenta aí o que vocês acham, tá bom? Mas a gente já pode ver que, mesmo eles tendo essa movimentação de entregar muito mais motos pelo consórcio. Porque o vendedor, ele vende a vantagem do consórcio, né? Ele vende ali a ilusão que, se você fizer o consórcio, a moto é contemplada rápido. Que, se você fizer o consórcio tal, a moto é contemplada rápido. Só que, todos os hipersílios começam quando você é justamente contemplado. Para fazer o consórcio, você não precisa dar documento nenhum. Você não precisa nem ter nome limpo, para você ter uma ideia. Para pegar ali o seu cartãozinho de fidelidade. Não precisa. Porque você vai estar lá pagando. Vai estar pagando ali os aportes mensais, certo? Aí, consequentemente, vai ter muita gente sendo contemplado. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que é contemplado. Foi contemplado, na verdade. E, vou dar um exemplo aqui para vocês, de um inscrito aqui do canal. Que estava contemplado na XRE antiga. Olha só. Contemplado na XRE antiga por nove meses. Nove meses. E a moto dele não tinha sido entregue. Olha que coisa interessante, né? E, quando a gente volta para esse número aqui que vocês estão vendo agora. A gente pode ver 21 Saara por assembleia. Quem garante que a Honda não faz isso também? Nas outras motos, não é verdade? A gente pode ver que o montante de emplacamentos, de vendas, assim, de vendas, é grande. É interessante. Mas, esse é o resultado de uma assembleia de Saara. Quantas assembleias de Saara estão correndo no Brasil inteiro, meus amigos? Entendeu? Então, a gente pode ver que a Honda, ela sempre está ali emplacando vinte e poucas Saara agora. E, está indo, né? Para você ter uma ideia, tá? Eu vou abrir aqui um site aqui agora. Só para deixar bem, assim, escancarado mesmo. Como que funciona. Eu vou deixar para o próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês. Como funcionam os juros compostos e rentabilidade em cima de consórcio. Mas, eu vou fazer isso usando a tabela de consórcio da Tornado, que vai sair o vídeo de corte aqui no canal também. Então, é isso. Eu penso que vocês... Deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo? 21 unidades por assembleia? É normal, velho. Eu falo assim, com uma pessoa de fora, que eu sou uma pessoa de fora. Eu já não aceito consórcio. Já não faço. Então, eu quero perguntar para vocês que, às vezes, tem alguém que tem propriedade no assunto. Quer me falar, não, Mali, isso é normal. Isso não é normal. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Porque, cara, eu achei, no mínimo, interessante. 21 unidades por assembleia. Quantas assembleias não tem rolando, meu senhor? Comenta aí o que você acha, tá? Comenta aí, porque é um assunto muito bom. Eu só sei de uma coisa. Quem comprou a Saara no lançamento agora, está se lascando também na questão de tabela FIP no futuro. Porque pagou preço inflacionado na loja. Sai da loja já perdendo 5 mil reais em muitos lugares aí no Brasil e afora. Então, assim, está complicado comprar moto aqui no Brasil. E está ficando um pouco inviável aqui no Brasil. Comenta aí o que vocês acham, beleza? Comenta aí, tamo junto. E a gente se vê aí. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, hein? Tchau. Tchau. Tchau.